Já está chegando a hora de ir Venho aqui me despedir e dizer Em qualquer lugar por onde eu andar Vou lembrar de você Só me resta agora dizer adeus E depois o meu caminho seguir O meu coração aqui vou deixar Não ligue se acaso eu chorar Mas agora adeus Não ligue se acaso eu chorar Só me resta agora dizer adeus E depois o meu caminho seguir O meu coração aqui vou deixar Não ligue se acaso eu chorar Mas agora adeus Não ligue se acaso eu chorar Não ligue se acaso eu chorar Não ligue se acaso eu chorar Amém. Amém. Amém.